E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o novo canal do YouTube focado em desenhos animados, então se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E pra quem não sabe, eu e o Perfect Cartoon fizemos uma live comentando as novas previews do filme, entre aspas, de Steven Universo. E cara, nossa cabeça explodiu. Com a ajuda de alguns inscritos, nós conseguimos criar várias teorias incríveis, algumas que já eram previstas e outras que não estavam tão na cara. E nesse vídeo, eu irei fazer um breve resumo do que nós concluímos na live. Algumas coisas como o Lars ter os poderes do leão, as novas fusões tipo G e as suas pedras. E também, da diamante branco, tem sido a primeira diamante. Então hoje, eu irei mostrar pra vocês o que nós descobrimos e teorizamos sobre o episódio de 1 hora. Então, vamos começar! E antes de começar, eu tenho que falar que esse vídeo está saindo às pressas. Até porque, o episódio especial de 1 hora sai segunda, e eu estou gravando esse vídeo no sábado. E a outra coisa, é que nós descobrimos todas essas informações através dos previews e das imagens, entre aspas, vazadas. Que, se você não viu, eu irei deixar o card com todas as imagens. Eu, particularmente, não queria que essas imagens fossem vazadas. Sinceramente, elas mostraram quase o episódio todo. E é melhor a gente começar pelo mais óbvio, não é? Nas cenas de The Trill, podemos ver aquela gem que eu disse ser um amostone. E ela meio que será uma advogada para o Steven, ou melhor dizendo, pra Rose. Mas, nas imagens vazadas do mesmo episódio, não podemos ver essa gem no tribunal. Nós vemos apenas a diamante azul e a diamante amarelo. Ainda falando dessas imagens, nós podemos ver o Lars com uma espécie de bolha na cabeça. Que eu acredito ser pra ele respirar ou algo do tipo. E só pra complementar, nós já podemos ver um title card diferente no início da preview. E também vemos que a frase que o Steven diz nas promos, na verdade, é dita para uma sala vazia. E isso realmente foi bem decepcionante. Continuando, as cenas do episódio Off Colors, nós não vemos nada de novo. Apenas a explicação de como o Steven e o Lars conseguiram fugir e chegar nesse jardim de infância. Fora isso, nós temos os primeiros resquícios de Homeworld, mostrados no title card. No caso, isso seria a superfície de Homeworld, com uma estátua enorme, que eu acredito ser da diamante branco. Bom, mas, peraí, pera um pouco. Volta um pouquinho o vídeo. O que é que foi isso que passou? Ah, deixa pra lá. E por causa desse title card, eu criei uma teoria bem interessante sobre a diamante branco. E eu vou fazer um rápido resumo. No símbolo original da ordem diamante, podemos notar que a diamante branco está em cima das outras diamantes. Também podemos ver que a yellow e a blue diamond estão no meio. E que a diamante rosa está embaixo. Ao pensar um pouco mais, eu cheguei à conclusão que esse símbolo poderia indicar a ordem que as diamantes foram criadas. Em cima, ficaria a diamante branco, pois ela foi a primeira a ser criada. No centro, ficaria a diamante amarelo e a diamante azul. Elas estariam juntas porque, supostamente, elas teriam nascido juntas no mesmo planeta, ou então elas teriam nascido no mesmo período, ou algo do tipo. E embaixo, está a diamante rosa, que seria a irmã caçula. Essa teoria é bem interessante, e eu irei fazer um vídeo melhor sobre ela mais tarde. Mas isso explicaria muitas coisas. Por exemplo, o motivo da blue e da yellow diamond serem muito próximas. E também explicaria porque a diamante branco tem mais planetas em seu domínio, e a diamante rosa tem apenas a terra. Mas voltando à preview, eu queria ressaltar que é a primeira vez que um personagem interage com o background. Se eu não estou enganado, é claro. E nas imagens vazadas, nós podemos ver as novas gems, que provavelmente se aliarão ao Steven. Mas daqui a pouco eu falo sobre elas. E para finalizar, nas cenas de Lars Red, podemos ver várias revelações bombásticas, que por mais que sejam reveladoras, as teorias sobre elas não são válidas. Por exemplo, as teorias sobre o Lars se tornar um ser mágico como o leão, já está confirmado pelas imagens vazadas. Então, isso não é uma teoria, e sim um fato. Se alguém já tinha deduzido isso antes das cenas saírem, então meus parabéns. Mas voltando à preview, podemos notar que sim, o Lars morreu. E o Steven com seus poderes curativos conseguiu, entre aspas, ressuscitar o Lars, dando a ele todos os poderes que o leão tem. Com isso, podemos comprovar que o leão em algum momento ficou à beira da morte, e a Rose com seus poderes curativos o ressuscitou, tornando assim o leão um ser mágico. E vale ressaltar que o Lars está ligado à dimensão do leão, como é mostrado nas imagens vazadas. E isso eu acho que vocês já estão carecas de saber, não é? Eu particularmente achei essas cenas que saíram um pouco desnecessárias. Eu acharia mais legal se fosse tudo uma grande surpresa, enquanto eu assistia o episódio. Ou melhor dizendo, os episódios. Mas voltando a falar das fusões e a gem que apareceu, eu consegui identificar algumas pedras que estão nelas. E começando com a mais fácil, a gem pequena que lembra muito a princesa do Mario, seria uma safira laranja. E pra quem não sabe, as safiras da vida real, podem ter a cor alterada se exposta a outros minerais. Então essa safira pode ter sido jogada no esquecimento, por ter se misturado com outra gem no meio de sua criação. Mas isso é só especulação minha mesmo. E também podemos perceber, que ela é a única gem que não é uma fusão. E pra mim isso é bem interessante. O próximo personagem é uma fusão que lembra muito a Garnet. E se olharmos bem, a pedra que está mais exposta seria uma pérola. Tanto é que essa fusão herdou algumas características de uma pérola. E a outra dia que pertenceria a essa fusão, eu tenho 99,9% de certeza que é uma rubi. Podemos perceber isso, por causa do formato da pedra. E também, por algumas características da fusão, que lembram muito o cabelo das rubis. Fora isso, podemos ver alguns detalhes bem interessantes. Como os braços em trás dessa fusão, lembrarem muito os braços da Sardonyx. E os olhos de dupla personalidade, lembram muito os da Arco-Iris Quartz. Continuando, temos uma gem que não podemos identificar se é ou não uma fusão. De início, eu pensei que ela fosse um estanho. Mas pelo estanho ser um metal, eu descartei essa possibilidade. Resumindo, eu não consegui deduzir qual gem ela é. Então, por enquanto, isso é um mistério. E para finalizar, temos a fusão Centopeia. que é formada por vários gems. Eu pude identificar alguns gems, como pérolas, ametistias, e até peridotes. Mas, fora isso, eu não consegui descobrir mais nada. Algumas pessoas dizem que essas fusões são forçadas. Mas, eu não acredito nisso. Pois, fusões tipo F possuem pedras unidas uma na outra. Então, provavelmente, elas são fusões tipo a Garnet. Que acabaram se fodindo sem querer, e acabaram gostando disso. A única fusão que eu acho ser forçada, seria aquela que eu disse ser um estanho. Mas, isso é só um palpite mesmo. Então, foi isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo como esse. E eu tenho que falar que eu não estou tão animado para esses episódios. Mas, isso vai ser uma parte bem importante para a série. Então, eu estou bem entusiasmado. Então, foi isso, né? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?